Olá meus amores, tudo tranquilo? Aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 Online na nova DLC Golpes do Juízo Final e eu quero mostrar o que que eu desbloqueei, né? Eu fiz os golpes entre eu desbloqueei o mestre do crime, do trito, do em ordem e o lealdade e desbloquear alguns veículos, né? Então eu quero mostrar o famoso jetpack. Desde o início dos tempos, a humanidade olha o céu e sonha em voar, totalmente exposta, ensurdecida pela mistura instável de combustível de jato e chamas, calmamente evitando o engarrafamento da hora do rush. Bom, agora esse sonho veio com tudo e invadiu a realidade. O que você está esperando? Bom gente, comprei a garacinha aí por 2.750.000 e ele foi desbloqueado no último golpe, né? Que você utiliza ele. Então eu vou entrar aqui e vamos fazer as tunagens aí específicas. Blindagem, motor, contramedidas, pode ser o chefe ou o flare, vou botar o flare. Estampas, tem vários tipos de estampas que você pode colocar, ó. Pinturas, eu vou colocar, vai ficar lindo, ficou secundária também. Armas, você pode colocar minigun ou mísseis. Eu prefiro os mísseis. Impulso, vai ver Maria. Vai dar aquele impulso bacana aí na hora de decolar. E esses são os itens para poder fazer a tunagem do jetpack. que mais ou bagulhinho caro. Enfim. Se eu quiser disparar o flare, direito. Olha como é que é, gente. Não ficou lindo, Rosinha? Fala pra mim, ficou uma gata. Ó. No ar, aqui pra mim, são os mísseis. Você pode escolher entre aleveado e não aleveado. Tem trem de pouso, tá, gente. Aí, ó, eu subi o trem de pouso. Olhadinha aí, ó, o trem de pouso. Deixa eu ver aqui que eu preciso utilizar o impulso que eu não utilizei. Aí, ó, o impulso. Como é que foi? Dá aquela... Saída maneira do chão, né? E, gente, então é isso. Isso daí vai ser... Dependendo, né, vai ser bacana. Dá pra se locomover direitinho, se locomover bem com ele. No início, quando eu peguei pra fazer a missão, pô, deu uma sofrência, né? Mas, depois, deu pra... Deu pra curtir. Ih, agora você pode ligar pro let, remover seu nível e procurar gratuitamente. É, agora deu pra usar bacana, melhor, né? Eu não tinha utilizado ainda, então, pra mim, foi uma surpresa e foi algo interessante. De repente, vai ser até bom, né, pra utilizar. Mas, vamos ver, né? Tem muitos veículos, às vezes, que a gente compra e não usa direito, né? O negócio é que a gente compra e fica guardado. Mas, esse daí vai ser um itemzinho que eu vou deixar bonitinho, quietinho, guardadinho pra poder utilizar sempre, porque vai valer a pena, com certeza. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações para ficarem ligadinhos em vídeos e lives. Mua! Beijo! Tchau!